11 mil cestas básicas devem ser adquiridas para atender famílias carentes no município. Após a economia da Câmara e devolução ao Executivo no valor de 700 mil reais, o projeto autorizando o crédito para a Secretaria de Assistência Social foi aprovado em regime de urgência pelos vereadores. Para o presidente da Câmara, Beni Rodrigues, os valores serão transformados em ajuda e alívio para muitas famílias. Foi feita uma devolução ao município de 700 mil reais para aquisição de cestas básicas que vai dar aproximadamente 11 mil cestas básicas para ser distribuída à população carente de Foz do Iguaçu. Por isso o prefeito enviou esse projeto de 700 mil e qual a gente também foi incluso, foi aprovado em primeira e segunda discussão e estarei encaminhando ao prefeito para que esses 700 mil seja imediatamente destinado à ação social para aquisição de cestas básicas que vai ajudar muitas famílias carentes da cidade de Foz do Iguaçu.